nos ameaça, te matar, esse cara é condenado tipicamente a uma pena de 5 anos e 4 meses. Você sabe quanto tempo ele fica na prisão? 13 meses. Depois ele volta para a rua, provavelmente para aquela mesma esquina, fazer o mesmo tipo de crime. No Brasil existe todo tipo de benefício para quem está preso. Tem o tal do Bolsa Presidiário. O bandido que está preso recebe mil e tantos reais por mês pagos com o dinheiro dos seus impostos. Ele tem direito a visitas íntimas. É um nome lindo, né? Visitas íntimas. Ele tem direito a fazer sexo na prisão, às suas custas. Ele tem direito a sair da prisão nos feriados. Você sabe que a Susana Hitchhofen, que matou o pai e a mãe, saiu da cadeia no dia dos pais e no dia das mães. Ana Carolina Jatobá, que jogou a enteada de 7 anos da janela do sexto andar. Existe crime mais idiota do que esse? Ela saiu da cadeia no dia das crianças. Os chefes de facções criminosas comandam os crimes de dentro da cadeia. Os ativistas do desencarceramento. Tem gente que ganha vida no Brasil defendendo o desencarceramento, dizendo que o Brasil prende demais. É o que os especialistas de direito penal, que entendem o problema, chamam de fofismo penal. É aquela pessoa que não entende nada, mas acha que o criminoso é um coitadinho, tem que ser amparado. No Rio de Janeiro, hoje, os presos em flagrante, 60% dos criminosos presos em flagrante, são soltos em 24 horas. Num troço chamado de audiência de custódia, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça. É uma audiência onde o preso é trazido para o juiz, e o juiz pergunta, você está bem? Te trataram bem? Bateram em você? Não se fala da vítima e não se fala do crime. Isso acontece no Brasil inteiro. A outra excrescência que hoje ameaça as nossas vidas é o troço chamado de estatuto da criança e do adolescente, que efetivamente impede que criminosos com menos de 18 anos sejam punidos. Você não pode nem chamar de criminoso. Quando um sujeito com menos de 18 anos comete um crime, por exemplo, aquele crime que foi cometido no Nordeste há pouco tempo, em que uma gangue pegou um casal, violentou a moça grávida, depois de ter capturado o marido na frente da moça, você não pode dizer que esses caras são criminosos, eles são menores infratores. Eles não cometem crime, eles cometem infrações penais. E eles não são presos, eles são apreendidos e não recebem uma sentença. Eles vão cumprir medidas sócio-educativas. Qual é o resultado disso? No Rio de Janeiro hoje, o tempo médio de internação de um menor que foi preso cometendo um crime é de cinco meses. O tempo médio de internação de um criminoso com menos de 18 anos que matou alguém, homicida, é de oito meses. Onde é que isso vai parar? Isso é resultado da aplicação da ideologia na justiça e na lei. A gente cansa de ouvir a esquerda repetindo que o bandido é um pobre coitado, que comete crime porque não teve oportunidade. E que a causa do crime é a pobreza. Isso é mentira. A causa da onda de crime, da crise de crime, da selvageria em que a gente vive no Brasil é a impunidade. O custo de cometer um crime hoje no Brasil é muito baixo. E quando a impunidade é a regra, as pessoas que têm tendência, vontade, potencial para cometer um crime, elas perdem qualquer inibição. Para comprovar que a pobreza não tem nada a ver com crime, basta ir numa favela ou numa comunidade, como se diz no Rio de Janeiro. Você vai ver que a esmagadora maioria é de pessoas honestas e trabalhadoras. Você vai numa favela do Rio de Janeiro que tem 100 mil habitantes, quantos bandidos tem ali? 300, 500, não é nada. Em 1980, o PIB per capita do Brasil, que é uma medida de riqueza, era de 2 mil dólares. Em 1980, o Brasil teve 12 mil assassinatos. No ano passado, o nosso PIB per capita chegou a 8 mil dólares, ou seja, ficamos quatro vezes mais ricos. Se pobreza causasse crime, o número de homicídios tinha que ter caído para 3 mil. Mas foi de 60 mil. Nós ficamos quatro vezes mais ricos e o número de homicídios foi multiplicado por 5. Por quê? Porque pobreza não tem nada a ver com crime. Quando você explica isso para um desses especialistas de segurança pública, de programa de televisão, faça a experiência. Imediatamente ele muda de argumento. Ele diz, não, 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 eu não quis dizer que pobreza causa crime, não. Eu quis dizer que desigualdade causa crime. Aí você diz, mas e a Índia, que tem mais de um bilhão de habitantes, acho que é o segundo país com maior desigualdade do mundo, e tem três assassinatos por 100 mil habitantes. A ideologia contamina a polícia, contamina o Ministério Público e contamina o Judiciário. Eu vou contar três casos rápidos aqui. No Ceará, um juiz liberou um criminoso preso em flagrante com um fuzil, depois de trocar tiros com a polícia. Qual foi o argumento do juiz? É que ele queria trazer os indiciados para o convívio social. No Rio de Janeiro, uma juíza liberou uma dupla que foi presa num carro roubado, com um revólver carregado e que tinha antecedentes criminais. Por que a juíza fez isso? Porque eles alegaram que eram empreendedores. E a juíza achou isso simpático. Poxa, vamos apoiar o empreendimento no Brasil. Em Santa Catarina, uma outra juíza liberou um sujeito envolvido num tiroteio, no qual ficou ferida uma pessoa. Qual foi o argumento da juíza? Que se tratava apenas de uma mera guerra entre facções e que isso não oferecia perigo à sociedade. Agora, a coisa mais linda que eu já ouvi nos últimos tempos e que me dá força para estar aqui participando de uma ocasião como essa e levando adiante uma bandeira, foram as palavras do doutor Anginaldo Oliveira. Um nome que eu recomendo que vocês guardem no seu coração e não esqueçam nunca. O doutor Anginaldo, ele é defensor público federal e ele foi aos jornais, há umas duas semanas atrás, defender o retorno de chefes de facções criminosas que estão presos em presídios federais, longe dos estados de origem. Ele defendeu a volta desses chefes de facções para os seus estados. Por exemplo, o Fernandinho Beramar deveria voltar para o Rio de Janeiro. Por que, segundo o doutor Anginaldo, esses presos estão em situação de fragilidade e precisam de um abraço amigo? Eu não estou inventando. Vocês podem dar um Google que vocês vão ver. Para vencer a guerra contra o crime, nós precisamos primeiro vencer a guerra contra a ideologia. Crime é escolha. Todo criminoso tem sempre a escolha de não cometer o crime. E ele deve ser responsabilizado por ter escolhido cometer o crime. E ele deve ser punido... E ele precisa ser punido de forma proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. Não existe ressocialização. É a outra palavrinha fake da esquerda. Só existe reabilitação. Mas, para uma pessoa se reabilitar, ela tem que primeiro se arrepender do crime que cometeu e cumprir a sentença que lhe foi imposta pela sociedade. Muito obrigado, pessoal. Por favor, Ministério Público, manifeste-se. Ilustre parquê, por favor, com a devida vênia. Parquê é demais, né? Bom, já que eu estou tratado como promotor, eu vou assumir a tribuna de acusação. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com essa galera do MBL. Eu vou... Estou muito feliz também porque aqui não é um evento jurídico, né? Então, eu não vou precisar usar aquelas figuras juridicamente corretas, data vênia, né? Na semana passada foi divulgado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os dados são assustadores. O Roberto, Roberto Malta já falou alguns. O Brasil registrou, em 2016, o maior número de mortes violentas. E, considerando-se aqui, homicídios dolosos, homicídios, para quem não é da área jurídica, homicídios intencionais e latrocínios, né? O latrocínio é o roubo com morte. Foi um recorde na história do Brasil. 61.619 mortes violentas. São 169 pessoas mortas por dia. Sete pessoas mortas por hora. Quando esse painel aqui terminar, sete brasileiros, mais sete brasileiros, terão sido assassinados. Nós estamos, como o Roberto disse, na casa dos 30 mortos a cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos têm 5 por 100 mil. Se nós conseguíssemos reduzir a taxa de mortos, de mortes violentas, por 100 mil habitantes, para os índices americanos, nós estaríamos salvando 50 mil vidas brasileiras por ano. Para muitos de nós, juízes e promotores que atuamos há muitos anos na área criminal, eu tenho 30 anos dedicados ao crime, nunca fui preso, você vê. Então, não deixam de causar espanto algumas declarações feitas por sociólogos, antropólogos, outros acadêmicos que se intitulam especialistas em matéria de criminalidade e segurança pública e que falam em um suposto encarceramento excessivo, um suposto excesso de prisões por pequenos delitos, prisões preventivas supostamente desnecessárias, a suposta não aplicação de penas alternativas e até mesmo a utilização de critérios racistas para decidir sobre a condenação ou absorção de réu. Esse tipo de afirmação, feita com a mais absoluta leviandade, por pessoas que, nas palestras da minha área, da área jurídica, eu digo que são pessoas de viés ideológico, quase sempre muito nítido, embora raramente assumido. Mas que bom que eu estou no congresso do MBF, é um bando de esquerdista. É isso. E, geralmente, essas afirmações são feitas com base em pesquisas, por alguma misteriosa razão, nunca são mostradas. A experiência da esmagadora maioria dessas pessoas, e eu vi aqui na palestra sobre reforma trabalhista, o Flávio Rocha, falando sobre isso, ou o deputado Jair Marinho, falando, pessoas que não têm nenhuma experiência prática, nenhuma atuação profissional na área a respeito da qual falam. Esses especialistas não têm, em geral, nenhuma atuação profissional, seja na polícia, na investigação de crime, seja na justiça criminal, nos processos, seja no sistema penitenciário. Um ou outro pode apresentar uma fugaz passagem por algum cargo público nessas áreas, normalmente por indicação política, e quase sempre apresentando uma atuação justificadamente esquecida da população. Para ser sincero, de alguns, a população ainda se lembra, mas gostaria de esquecer. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma socióloga, que foi chefe do sistema penitenciário no glorioso governo, Leonel Brizola, que deixou marcas inesquecíveis, essas são inesquecíveis, todos nós no Rio gostaríamos de esquecê-las, na área da segurança pública, ela disse que o problema do sistema penitenciário no Brasil é que ele era um funil, por cuja larga boca entrariam presos em excesso, e do qual poucos teriam oportunidade de sair, se não após, disse ela, um longo tempo de cumprimento de pena. Essa tese também foi sustentada na ocasião por dois professores universitários, por coincidência, todos os três, a socióloga e os dois professores, eram ligados ao mesmo partido político, o PSOL, vocês conhecem a sigla, quer dizer, Partido Socialista dos Ociosos do Leblon, e também todos eles criticaram o encarceramento excessivo. Aí o PSOLista lá diz assim, a raiz do problema das prisões do Brasil é o encarceramento em massa, somos um dos países que mais prendem e a taxa só cresce. Na verdade, nós somos um dos países que mais matam e a taxa só cresce. E desses cerca de 61 mil homicídios e latrocínios cometidos por ano, como o Roberto também mencionou, 8% são apurados. 8% de 61 mil homicídios e latrocínios tem o seu autor descoberto pela polícia. Não é 8% são presos, não. 8% a investigação policial consegue chegar a um autor para o Ministério Público poder processar, para, eventualmente, o Judiciário condenar. Quer dizer, 8% de 61 mil, nós estamos falando de mais de 55 mil crimes por ano, em que o autor do crime, o assassino, o latrocínio, não é que ele não seja preso, ele não é sequer incomodado com uma intimação para prestar esclarecimento na delegacia de polícia. Qual é o grau de desconexão com a realidade que o sujeito precisa ter para dizer que um país assim prende em excesso? Ele acha que 55 mil assassinatos impunes por ano é pouco? Ele gostaria que todos os 61 mil ficassem impunes? Os roubos, o Roberto também mencionou esses números, no Rio, o roubo não tem mais apuração nacional, até 2011 faziam apuração de roubos em todo o país, chegou em 2011, chegaram a um total de 1 milhão, pararam de fazer, acho que jogaram a toalha, 1 milhão, chega, desisto, agora é cadastrado que apure o seu. Lá no Rio, dois anos, 2015, 2016, 356.841 roubos registrados, 356 mil, quantos, em quantos a polícia identificou o assaltante? 6.600, 6.600 em 356 mil, isso dá um índice de apuração de menos de 2%, agora eu estou falando de roubo registrado, provavelmente todo mundo nesse auditório conhece alguém que já foi vítima de um roubo e não foi registrar a ocorrência, não foi da queixa, como se diz, é errado, não pode falar assim, mas aqui não é evento jurídico, que se dane, então não foi da queixa, então todos registrados, o índice de apuração é, o quê? 1,80, isso dá quase 99% de impunidade, já imaginaram o assaltante convidando outro, vamos fazer um ganho aí, vamos fazer um assalto aí, no banco, aí o outro pergunta, mas, prezado colega, qual é a estimativa de êxito dessa empreitada? 99%, estou nessa meu irmão, 99% quem é que vai deixar passar? Isso é impunidade, não é encarceramento em massa, repito, isso é impunidade em massa, é a imagem que, com muita felicidade, a meu ver, o Felipe Moura Brasil, jornalista que nós conhecemos, ele faz da festa que você organiza, você convida mil pessoas, todo mundo, todas as pessoas que você convidou, gostam de beber cerveja, aí você compra 40 cervejas, para mil pessoas, e aí você guarda as 40 cervejas, numa geladeira, onde cabem 20 garrafas de cerveja, não há dúvida que a sua geladeira, tem um problema de superlotação, mas isso de forma alguma, significa que você comprou cerveja demais, ao contrário, você precisa comprar muito mais cerveja, e precisa também, comprar mais geladeira, não é? É esse o problema do sistema prisional brasileiro, não é? Nós não prendemos demais, nós temos, é claro, um problema de superlotação carcerária, mas o que nós precisamos, é de mais geladeiras, desculpe, mais prisões, e falei geladeira, alguém pode interpretar mal aí, é, bom, aí a especialista do PSOL, fala que o longo tempo, que os presos permanecem no cárcere, né? Bom, a Suzana von Richthofen, né? Todo mundo aqui conhece, condenada pela morte dos pais, em 2002, há 39 anos de prisão, 2002, 39 anos de prisão, está na rua, no semiaberto, desde 2015, desde 2015, a Suzane, os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, que auxiliaram a Suzane, nisso que o Alexandre Borges chama de, é, recebimento antecipado da herança, né? Que foi, o projeto dela era esse, né? De antecipação do recebimento da herança, eles mataram os pais da menina Pauladas, e estão no semiaberto, estavam no semiaberto, desde 2013, né? Sendo que no último dia, 23 de agosto, o Christian Cravinhos, passou para o regime aberto, você também não vai querer deixar o sujeito no semiaberto, por mais de 4 anos, né? Uma crueldade, então ele já passou para o regime aberto, né? Um dos, dos assassinos. essa informação que o Roberto deu para vocês, que os especialistas nunca mencionam, o sujeito que assalta você no sinal, que aponta uma arma, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, para a sua irmã, né? E leva o automóvel, leva a bolsa, leva a carteira, leva o relógio, ele é condenado a 5 anos e 4 meses, se ele for primário, 4 anos pelo roubo, mais um terço de aumento, pelo emprego de arma, e cumpre um sexto, em regime fechado, com 11 meses, ele vai para o semiaberto, ele tem direito a progredir, para o seu, eu adoro esse verbo, progredir, não é uma coisa maravilhosa? Progredir, eu acho, inclusive, que quando escreveram aquele ordem e progresso na nossa bandeira, era nesse progresso que eles estavam pensando, né? O sujeito progride do fechado para o semiaberto, e depois progride, era isso que eles queriam dizer com progresso, que eles queriam dizer com ordem, eu ainda não descobri, né? E aí é garantida a visita ao lar, a saída do dia das mães, a saída do dia dos pais, né? São características do regime semiaberto, né? Primeiro, o sujeito passa o dia na rua, supostamente trabalhando, supostamente, porque não há absolutamente nenhuma fiscalização, e volta para a cadeia de noite, para pernoitar, não é? É uma espécie de hotel. E, além disso, em determinadas datas, como o Roberto mencionou, ele tem direito a tal saída temporária, onde ele sai, e nem precisa pernoitar. Ele pode dormir lá, sei lá onde ele vai dormir, né? Dia das mães, dia dos pais, tudo isso é garantido, é considerado o direito do sujeito, né? A saída, né? Que eu estou dizendo aqui, é garantida. A volta, mais ou menos. na visão, obviamente, ideologizada, né? É a visão esquerdista, né? De que o ladrão que colocou em risco, naquele assalto à mão armada, né? Colocou em risco a sua vida, a vida do seu ente querido, por um tempo, que para a pessoa que está ali, olhando para aquele cano de revólver, é interminável, ele é uma vítima da sociedade capitalista opressora. É por isso que ele não deveria ser responsável. É isso que a esquerda pensa, que ele não deveria ser responsabilizado pelo crime que cometeu. Ele é vítima do capitalismo opressor. Ele só deveria ser responsabilizado se nós já vivêssemos no Brasil o mesmo paraíso terrestre de fartura e prosperidade implantado pelo socialismo na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela. Mas no Brasil capitalista, prender esse criminoso é uma injustiça, mantê-lo preso em regime fechado é desumano. Vamos tratar de soltá-lo após 11 meses para que ele volte às ruas para as suas ocupações habituais. Quem são as vítimas dessa violência? Prevalentemente são os ricos, são as pessoas de classe média alta, nos seus condomínios fechados, com segurança particular armada, circulando em veículo, é claro que não. A maior vítima é o trabalhador, que sai de casa bem cedo para pegar o transporte coletivo rumo ao trabalho, o trabalhador que consegue cursar, sonhar da faculdade, no turno da noite, porque de dia ele trabalha, mas pede ao professor que, pelo amor de Deus, termine, como me pedem os meus alunos lá, não é só para mim, no meu caso é até compreensível, o cara não para de falar e tal, mas pedem para todos os professores, porque tem medo, com toda a razão, de serem assaltados no ponto de ônibus. Essas são as maiores vítimas de um legislador leniente, camarada com os criminosos, e também é importante que se diga, é importante principalmente nesse momento em que o MBL está levando essa campanha de mudança na lei de execução petrópica, uma campanha fundamental, que o MBL, mais uma vez, merece os nossos parabéns, as nossas homenagens por isso, porque nós temos, em razão de uma jurisprudência, para quem não é da área, jurisprudência são as decisões do tribunal, dos tribunais, interpretando a lei. E o que esses tribunais têm feito com relação à lei de execução penal? Até 2006, nós tínhamos a lei 8072, de 90, a lei dos crimes hediondos, que dizia que o sujeito condenado por crime hediondo, latrocínio, homicídio qualificado, estupro, etc., não tinha direito à progressão de regime, não tinha negócio de semiaberto, ele ia cumprir a pena integralmente em regime fechado. Aí, em 2006, o senhor Oséias de Campos, uma criatura adorável, que foi condenado por violentar, hoje seria estuprar, três crianças de seis, sete e oito anos de idade, ele foi condenado por esse crime sexual, e a pena, porque era hediondo o crime, tinha que ser cumprido em regime integralmente fechado, ele não se conformou, foi ao Supremo, pedindo um habeas corpus, para que a lei fosse declarada inconstitucional, e ele pudesse passar para o semiaberto, com um sexto de cumprimento da pena. E o Supremo, por seis a cinco, concedeu esse habeas corpus, disse que a lei era inconstitucional, e que vão tentar vender para vocês, no Congresso, essa mesma história de novo. Que se você cumpre a pena em regime integralmente fechado, se você proíbe a progressão de regime, isso é inconstitucional, porque viola o princípio da individualização da pena. Isso é uma mentira. Vejam só, os critérios para individualizar a pena, para dar a cada réu uma pena, que seja adequada para aquele indivíduo, estão no artigo 59 do Código Penal. São os antecedentes, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime. Então, se você tem, por exemplo, um latrocínio horroroso, como o caso, talvez vocês lembrem, do menino João Hélio, morto lá no Rio de Janeiro, os quatro assassinos, a juíza entendeu, os quatro deviam ser condenados, mas cada um merecia uma punição diferente. Então, 25 anos para um, 29 para outro, tudo dentro, daquele limite estabelecido pela lei, de pena mínima e pena máxima. Cada um vai ter uma pena diferente, mas cada um vai cumprir a sua pena, em regime integralmente fechado. mas o Supremo entende que não, e entende mais, vejam essa coisa, absurda, o voto do ministro, na época ministro, Eros Grau, já aposentado, obrigado senhor, o cumprimento de pena, em regime integralmente fechado, viola preceito constitucional, diz o ministro, por quê? Porque é cruel, e desumano, é cruel e desumano. O que é cumprir pena em regime integralmente fechado? É cumprir a pena integralmente do lado de dentro, da penitenciária, não é? Que coisa horrível, não é? Do lado de fora, é tão mais agradável, não é? Além de muito mais criativo, por quê? Do lado de dentro, o resto do mundo usa, não é? No resto do mundo, cumpre-se pena do lado de dentro, mas ele disse que não, isso é cruel e desumano, então vamos inovar, vamos ser criativos, mas a criatividade é sempre a favor do delinquente. essas ideias criativas é que levaram os assassinos, os companheiros lá da senhora Suzane Vão Ristófio e a própria Suzane para a rua, com 13 anos de cumprimento de pena, pena de 40. Os assassinos do João Hélio, um menino que foi de 6 anos, que eu falei, arrastado por 7 quilômetros pelas ruas do Rio, porque ficou preso no cinto de segurança, preso ao carro que os assaltantes haviam acabado de roubar, da mãe dele, isso foi em 2007, os 4 assassinos do João Hélio foram condenados a 40 anos, 40, 41, em média 40 anos de prisão, em 2007, 40 anos, já estão nas ruas desde 2015, no regime semiaberto, o que a gente diz para os pais, para as mães, para os filhos dessas vítimas, que são os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos, quem aqui não teve já um parente, um ente querido, que já não tenha sido vítima de um roubo, de um furto, ou até de coisa pior, essa postura leniente, camarada com os criminosos, é fruto de uma visão distorcida, e altamente contaminada, por um viés ideológico, muito nítido, que enxerga no criminoso, uma vítima, e em nós, vítimas, os culpados, crime, novamente, como disse o Roberto, crime é escolha, a opção pelo crime, é uma questão moral, o São Paulo Roberto da Costa, escolheu delinquir, ele não foi pressionado, para praticar todos aqueles crimes de corrupção, lá na Petrobras, ele não foi pressionado, pela circunstância, de ganhar, coitado, um salário, de apenas 60 mil reais, por mês, não foi propriamente, a miséria, que levou a dupla sertaneja, Joesley, e Wesley, ao cometimento, de algumas centenas, de crimes de corrupção, eles escolheram, delinquir, eles escolheram, será que o goleiro Bruno, foi levado ao crime, por falta de acesso, a quadras esportivas, a imensa maioria, da população brasileira, a imensa maioria, da população brasileira, escolheu, trabalhar, honestamente, o que nos levou, lá no Rio, basicamente no Rio, nós, juízes e membros do Ministério Público, a criar o movimento, de combate à impunidade, foi justamente, fazer frente, a essas ideias distorcidas, que tanto prejuízo, vem causando há décadas, à população, e que lamentavelmente, a esquerda, continua disseminando, não apenas, entre os políticos, não apenas, nos tribunais, como já foi dito aqui, o judiciário, a minha instituição, inclusive, o Ministério Público, contaminada, por esse pensamento, esquerdista, mas também, e isso talvez, seja o mais grave, no meio acadêmico, não é quem? Nas cátedras, das faculdades de direito, das quais, sairão, os futuros juízes, os futuros advogados, e em grande parte, os futuros legisladores, essas ideias, transformaram o Brasil, num campeão mundial, de impunidade, seja em crimes de homicídio, e latrocínio, seja em roubos e furtos, crimes de trânsito, virtualmente impunes, casos espantosos, de corrupção, e vai por aí afora, com 61 mil brasileiros, assassinados por ano, já é mais que chegar, da hora de nossos tribunais, e nossos legisladores, pararem de ter piedade, dos criminosos, e passarem a ter compaixão, pelas vítimas, muito obrigado. Obrigado. Bom, agradeço, parabenizo, ilustre ministério público, pela excelente apresentação, só queria tirar uma dúvida, então, o Semiaberto, você cumpriu um sexto, e aí, você passa o dia inteiro fora, e você só volta para dormir, então, eu estou no Semiaberto, eu não sei ainda, e 92% é a chance, que você tem de matar alguém, e sair livre? 92% de não ser, o crime não tem o pau, e tem descoberto, pois é gente, isso não é um incentivo, na verdade, sair livre, a chance é 95%. Por favor, Benê Barbosa, com a palavra. Obrigado. Boa noite a todos, gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, parabenizar o MBL por esse evento, fantástico, me sobrou muito pouco, para falar, depois, do amigo Mota, e do doutor Promotor. Pelo amor de Deus, pare de Deus. Mas vamos falar um pouquinho, e eu acho que vai ser bastante complementar, tudo o que eles falaram, afinal, de onde surgiu, todo esse problema? Qual é a raiz, do caos, que a gente vive hoje, na questão, de segurança pública? Vamos ler essa frase aqui, qual é a ideologia por trás do caos? Vamos lá, olha lá. O criminoso traz uma diversão, a monotonia da vida burguesa, defende-a do marasmo, e faz nascer essa tensão inquieta, essa mobilidade do espírito, sem a qual o estímulo da concorrência acabaria por embotar. O criminoso dá, pois, novo impulso às forças produtivas. Olha só que legal que o criminoso é. Vocês nem imaginavam o quanto ele faz bem para a nossa sociedade. E quem disse isso, vai ser um espanto para vocês, eu tenho certeza. quem poderia imaginar? Essa era a visão, uma das visões, de Karl Marx, sobre o criminoso. O criminoso, no fundo, é um benefício para a sociedade. Ele ajuda as pessoas, tira a chatice, afinal, é muito divertido você ir para o ponto de ônibus, torcendo para não ser vítima de um latrocínio. Olha só como você fica atento. Opa, tem um cara atrás de mim. Tem um cara vindo e falando, hum, esse cara acha que vai me roubar. Olha, imagina que chatice deve ser viver na Suíça, por exemplo. Um tédio. Terrível. Mas tem mais. Vamos lá. Essa aqui também é bem bacana. Olha lá. Uma sociedade comunista, ao suprir as necessidades individuais, eliminando a desigualdade e dando um fim à contradição entre o indivíduo e a sociedade, cortaria o crime pela raiz. Quem disse isso? Quase. Engels. Quem poderia imaginar? Ou seja, na visão do marxismo, a única forma de se acabar com a criminalidade é acabando com o capitalismo. É acabando com as diferenças individuais. Porque na cabeça deles, se todos aqui fôssemos pobres, ninguém roubaria de outro pobre. Como se não tivesse assalto na favela. Como se não tivesse assalto dentro dos ônibus. Que, lógico, só gente rica dentro dos ônibus a uma hora da manhã voltando da faculdade. E foi essa visão, lógico, muito mais extinta. Na realidade, isso é parte de uma palestra que eu tenho aqui, de uma hora e meia. E foi exatamente essa visão que contaminou as nossas universidades a partir da década de 60 e 70. Que veio trazida pelos sociólogos e violenciólogos. Adoro isso, né? Para mim, especialista em violência é psicopata. Faz mais sentido. Isso, eles foram formados na década de 60 no mundo acadêmico. E depois, na década de 80, eles estavam aonde? Gerindo a segurança pública do Brasil. Amparados já por uma lei leniente, por uma Constituição Federal catastrófica, a tal Constituição Federal Social. Mais honesto seria dizer Constituição Federal Socialista. E isso trouxe tudo que a gente vê até hoje na questão da segurança pública. Onde o crime é fruto da desigualdade e da pobreza, como já muito bem disse o Roberto Mota. Isso é um absurdo. Isso é surreal. Isso é mentiroso. E, além de tudo, é absurdamente preconceituoso. Se a esquerda vive a nos acusar de sermos preconceituosos, preconceituosos são eles com uma visão fatalista aonde apenas o pobre é o cometedor de crimes. Se assim fosse, Brasília seria um paraíso. Não acredito que ali alguém passe fome e tenha problemas de desigualdade social. nem por isso há naquele local honestidade abundante. É a mesma esquerda que depois sai furiosa gritando histericamente quando o segurança de um shopping acompanha um grupo de pobres que entrou dentro do shopping. Mas é ela que fala que o problema é a pobreza. Portanto, os pobres têm que ser vigiados porque são eles os cometedores de crimes no Brasil. Eles são os preconceituosos. Eles geram esse preconceito. Eles geram esses medos na sociedade. Tudo e único, exclusivamente, para se culpar o malvadão capitalismo. Temos mais. O criminoso é uma vítima da própria sociedade. como também já foi muito bem dito aqui. Ora, se o criminoso é que é a vítima, por que ele tem que ser condenado? Por que ele tem que ser punido? Não. Punidos temos que ser nós. Afinal de contas, se ele é um criminoso, nós é que causamos essa ida dele para o crime. Como se não fosse um ato pensado, escolhido, refletido e absolutamente consciente. Temos ainda, e na sequência, óbvio, se ele não pode ser condenado, cadeia não é a solução. Não. Prendendo adianta, o que adianta é deixar solto para ele conviver na sociedade. É surreal você ouvir uma coisa dessa. E aí a gente cai naquela história de não, não, que o Brasil precisa é de educação. Isso é outra mentira. Isso não anula a criminalidade numa sociedade. Até porque a gente vê aí criminosos que tiveram acesso à educação como qualquer outra coisa. Diferente do acesso à cultura. E quando eu falo cultura, não é passar mão em homem pelado no museu. isso no máximo para alguns pode ser entretenimento. Eu não curto, mas divirtam-se. Mas não é cultura. Porque o problema do Brasil, entre outros tantos, além da impunidade, é exatamente a miséria. Não a miséria financeira. Não a miséria pecuniária. Até porque a miséria, a pobreza em si, ela é absolutamente subjetiva. Hoje, qualquer morador de periferia, da favela, ele tem luxos que há 500 anos atrás nenhum rei teria. Portanto, ela é absolutamente subjetiva. O problema é a miséria. É a miséria moral. É a miséria de valores. É a miséria de exemplos. é a miséria que faz com que essa pessoa acredite que não vale a pena ser honesta. Que vale a pena cometer crimes. E aí, você junta tudo isso nesse caldeirão de impunidade e o que nós temos são, só em 2016, oficialmente falando, mais de 62 mil assassinatos. Oficialmente, porque você tem aí, por ano, 100 mil desaparecidos, 10 mil nunca mais vão aparecer e ninguém sabe o que aconteceu. Possivelmente, são assassinatos, pessoas mortas. Você tem os casos de latrocínio onde a vítima é baleada, morre no hospital, espertamente, nas estatísticas, ela não é jogada como latrocínio, nem como homicídio. E aí, você tem uma diminuição. Então, o número é maior do que esse. violência. Mas vamos lá. Toda forma de violência deve ser combatida. Isso é uma das maiores mentiras que existem no discurso atual sobre segurança pública. Quem aqui nunca leu no jornal a violência no Brasil é um problema? O Brasil sofre com a violência. Não, espera aí, vamos lá. O que é violência? é um ente, sai do chão, eu sou a violência e vou te matar. Mas, espera aí, toda violência é ruim? Quem acha que toda violência é ruim? Ninguém acha? Ninguém acha? Posso encerrar minha palestra, então? Ótimo, porque as pessoas continuam acreditando que o problema é a violência. Só que, quando um policial prende um criminoso, o algema, coloca no chiqueirinho, ele está cometendo uma violência? Óbvio, claro que sim. Quando um cidadão, trabalhador, pagador de impostos, tem sua casa invadida e faz uso de uma arma para se defender, isso é um ato violento? É, claro que é. Quando ele mata esse bandido? É, é, e é errado? Não. Portanto, nem toda violência é ruim. Muito da violência é querida e necessária. Prender criminosos, privá-los da liberdade é uma violência necessária e querida à nossa sociedade, à nossa segurança pública. Quando se usa o termo de uma forma absolutamente deturpada como é hoje e se diz, olha, a violência é um problema, o que se está dizendo é que o culpado pelo problema de segurança pública, que o culpado pela criminalidade é tanto o autor de um homicídio quanto de um policial que o prende de forma violenta. É tanto um autor de um estupro de uma criança quanto um pai de família que quer ter uma arma dentro da sua casa exatamente para que seus filhos não sejam vítimas de um bandido desse. Afinal, toda violência é ruim. E aí entra a minha parte, a minha parte mais específica que é a questão das armas de fogo. Portanto, se eu quero e tenho armas para a minha defesa, eu sou alguém que pode usar a violência. Posso. Então, eu também sou culpado por tudo que está errado aí na segurança pública. Essa é a jogada desse pessoal. E aí eles saem com essas histórias, dizem, não, você quer ter uma arma porque você acha que você vai solucionar a questão de segurança pública? Não, ninguém falou isso. Até porque não é a minha obrigação. O que eu quero e pretendo simplesmente é sobreviver a nossa insegurança pública. Quando está frio você faz o quê? Tira a roupa? Não. Você faz uma blusa, uma jaqueta e com isso você vai acabar com o inverno? Não, você vai se proteger do frio. a questão das armas no Brasil é exatamente essa. Ninguém quer acabar com a criminalidade, ninguém quer fazer justiçamentos, ninguém quer fazer justiça com as próprias mãos como comumente somos acusados. Queremos a simples chance de defesa, a simples chance de sobreviver a onda criminal que assola o Brasil. e aí o último ponto que tudo que é privado é ruim. O privado não pode existir, tem que ser apenas o coletivo, temos que preocupar com o coletivo, quando você quer uma arma você está pensando apenas em você e na sua família e no seu patrimônio como se isso fosse errado, como se isso fosse pecado mortal. Portanto, óbvio, entram aí as tais campanhas de desarmamento, restrição às armas de fogo, com um único objetivo, que é a criação do monopólio da força na mão do Estado. Algo que qualquer autoritário, qualquer ditador faz imediatamente quando se vê no poder. Então, hoje, quando o governo fala em controle de armas, o que ele está falando é em controle e mais nada. A única coisa que ele está preocupado é com controle, controlar você. Você faz ideia o quanto, o quão forte é a simbologia de convencer alguém a entregar a sua arma para o governo, para o Estado. Quando você convence uma pessoa dessa que isso é o melhor, ele está automaticamente colocando nas mãos do Estado todos os outros bens dele. Ele está colocando a vida, ele está colocando a vida da sua família, ele está colocando a sua propriedade, ele está colocando a sua liberdade de expressão, ele está colocando todos os outros grandes valores na mão única e exclusivamente de defesa do próprio Estado, que pode a qualquer momento, como historicamente nós já sabemos, dizer, olha, a partir de agora você não tem mais direito à livre expressão, à liberdade religiosa, à sua propriedade, não, não é mais sua não, agora é do coletivo, é nossa. É exatamente o que aconteceu no mundo todo. o debate do desarmamento no Brasil, ele ficou tão monótono para mim, sinceramente falando, e já faz apenas 20 anos que eu faço isso, que eu criei uma coisa para vocês, que precisam assistir a Globo News depois que sai um tiroteio nos Estados Unidos, ler a Folha de São Paulo quando saem os índices de criminalidade, então sempre que for acontecer isso daí, vocês imprimam isso daqui, vai ser muito divertido, é o bingo do desarmamento, com tudo, com tudo que eles falam, opa, volta, tudo que eles falam, armas matam, vai virar bang bang, Brasil não tem cultura, briga de trânsito, policial tem treino, efeito surpresa, Japão, justiça com as próprias mãos, obrigação do governo, blá blá blá, massacre em Inglaterra, lobby dos fabricantes, arma não protege, pode ver, todo, todo o discurso deles, tudo o que eles apresentam, é única e exclusivamente com esses pontos, isso, há 20 anos, e há 20 anos, ou, aliás, mais, desde o tempo do ditador Getúlio Vargas, que o Brasil passa por sucessivas restrições às armas de fogo, e aonde nós chegamos, 62 mil assassinatos, deu certinho, parabéns, ah, mas o desarmamento salvou 160 mil vidas, essa é a melhor, tipo, Instituto Mãe de Ná, Instituto Mãe de Ná de pesquisas não científicas e esotéricas, ou seja, o cara pega, faz uma reta, ad eternum, nos índices de homicídio antes do estatuto, diz, olha, se não tivesse mudado com o estatuto, a gente já teria matado, só esse ano, 160 mil pessoas, o legal, isso, quem fez essa conta foi o pesquisador Fabrício Rebello, lá da Bahia, ele mostra que se esse gráfico fosse real, em 2090, o Brasil já teria sido extinto, todos teriam sido assassinados por armas de fogo, provavelmente menos um, que a arma caiu, disparou, ele morreu também, acidente com arma de fogo, né, ou seja, o Brasil teria acabado, é completamente ridículo, e a imprensa engole isso, e reproduz isso, e traz isso para você, e contamina as pessoas, e nós temos aqui hoje, neste púlpito, um ex-contaminado, vamos dar um aleluia, aleluia irmãos, pouca gente sabe, mas há três anos atrás, três, quatro anos, foi depois do fórum da liberdade de 2013, eu e o Mota, a gente se engalfinhou na internet, por conta das armas de fogo, porque o Mota acreditava, que o desarmamento era bom, só que ele tem uma coisa, ele não é um ideólogo, ele não é um agente de desinformação, ele é uma pessoa realmente, interessada e estudiosa, sobre o assunto, e aí quando o pessoal gosta de falar, vai estudar, ele foi, e está aí, ele mudou radicalmente, de concepção, por questões únicas, exclusivamente, informações, aliás, ele divulgou um vídeo, acho que foi semana passada, não é Mota, da pobreza, um vídeo espetacular, falando dessa questão, essa grande mentira, que é, pobreza gera crime, só interromper rapidinho, já que você levantou esse ponto, e falou do meu vídeo, é porque o meu filho está gozando com a minha cara, porque o Arthur Duval, tem mais inscrito no canal do YouTube dele, do que eu, ele tem um milhão, e eu tenho 1.500, então, me ajuda, se inscreve no meu canal, só para o meu filho parar de gozar com a minha cara, vamos lá pessoal, aliás, Benino, não sei se você se lembra, mas a primeira pessoa famosa, a compartilhar o vídeo do japonês preto, foi você, porra é mesmo, né, que merda que eu fiz, que puta cagada, tá vendo, é culpa sua, assim, um dia, chega um vídeozinho, de um japonês maluco, uma arma de brinquedo na mão, uma airsoft, falando dos armamentos, metendo o pau no desarmamento, porra, eu estava na cama com a minha esposa, deitados, óbvio, só, apenas, né, é, está com o celular, e aí eu comecei a ver, falei, porra, olha esse japinha aqui, falei, porra, esse cara tem futuro, né, e divulguei o vídeo dele, puta, olha aí o que eu fiz, o que eu ajudei a fazer, olha aí, que desgraça, e era um vídeo ruim ainda, porque eu deixava a arma na mesa, de brinquedo, aí esperava uma hora, aí deixava a câmera lá, gravando a arma, e eu falava, viu, ela não matou ninguém, ela não matou ninguém, e aí o pessoal comentava, porra, é de brinquedo, não ia matar mesmo, bom, gente, então é isso, é obviamente que é um assunto, muito, muito complexo, né, enorme, né, para se discutir, porém, né, com soluções fáceis, que só necessita de vontade política, coragem, e principalmente, tá, retirar a ideologia que está por trás hoje, das nossas políticas de segurança pública, se fazer uma segurança pública com técnica, né, com, no mundo real, não em cima de utopias, não em cima de ideias, não em cima do que nunca foi testado, ou o pior, o que sempre deu errado, no mundo todo, porque hoje o Brasil faz exatamente isso em segurança pública, ele repete a mesma fórmula, todos os anos, chega no outro ano, ele repete de novo, esperando que um dia, essa fórmula vai funcionar, e não vai, e não vai, e o pior de tudo isso, que é um efeito, que para mim é muito claro, muito transparente, uma população com medo, uma população acuada, uma população amedrontada, ela na busca de um pouco de segurança, ela começa a abrir mão, das suas liberdades individuais, portanto, quando diariamente eu falo, sobre armas de fogo, eu não estou falando sobre armas, eu estou falando sobre liberdade, muito obrigado. bom, pessoal, depois desta brilhante exposição, os nossos curtos panelistas, vamos abrir para as perguntas, infelizmente o nosso tempo está bem apertado, então, vou ser só três perguntas, que a gente vai fazer direto, e aí já vai mandar, aqui para o pessoal, e cadê o nosso, cadê o nosso liminha, dessa vez, ah, está ali a Bárbara, e queria dar, já está ali o primeiro, então, ver qual vai ser, o segundo é esse aqui, e o terceiro é ali, fechou então, bom, e gente, então, dando um recado, depois desse painel, depois das respostas, das perguntas aqui, vai ter uma surpresa, e aí, depois da surpresa, vai ter o painel dos prefeitos, então, vamos lá. Olá, eu sou a Thais Azevedo, da página Moça, não sou obrigada a ser feminista, e eu, obrigada gente, obrigada, e assim, como vocês sabem, esquerdista, já não usa a sua capacidade mental, mulher então, feminista, usa menos, porque tem menos neurônio, então, assim, o meu público, é muito burro, e uma das coisas, que elas mais falam, é sobre a violência contra a mulher, e o maldito do feminicídio, que é uma das pautas, que está bastante em evidência agora, e eu gostaria de saber, principalmente do Benê, se você, quando eu faço uma pesquisa, sobre o assunto, não tem nada, na verdade, nenhum dado oficial, do governo brasileiro, para falar das 59.627 mortes, que é o nosso último dado que a gente tem, sobre as mortes de violência doméstica masculinas, apesar de terem estudos que falam que são 6% do total de mortes, enfim, mas as políticas, na verdade, são sempre focadas na mulher, Então, eu, como uma igualitária, me recuso a dizer que o problema da violência, é a violência contra a mulher, quando nós temos 59 mil pessoas morrendo, no Brasil, sendo que 4 mil desses, 59 mil, 4 mil, alguma coisa, são de mulheres, como é que vocês, que estão à frente desse discurso, poderiam nos ajudar, levantando esses dados, porque, como a gente sabe, somente 8% do total de crimes são investigados, até o final, então, como que a gente pode levantar, o homem é demonizado por elas, então, assim, é uma luta muito grande, e a gente não tem dado, então, a gente acaba usando as estatísticas de fora, tentando rebater o método da luz, que é o método da violência doméstica, enfim, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Peraí, 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 Benê, segura o balanço aí, tem mais duas, não atira em mim não, tá, foi com toda a educação, cadê, ah, era esse aqui, vai lá, Babi, você consegue, Boa tarde, não sou tão relevante que nem ela, mas, sou grande fã do seu trabalho, Benê, eu queria saber, eu já li muitas coisas que você, quer dizer, já li seu livro, e já vi muita coisa que você falou, uma coisa, uma coisa que me deixa mais em dúvida é o seguinte, você defende o projeto do deputado Peninha, que libera um pouco mais o pó de arma, na verdade, o que ele faz em suma é acabar com a necessidade de justificativa, queria saber, nos Estados Unidos a gente tem alguns estados que tem a restrição quase zero, pessoas de 16 anos podem comprar armas, e esses são os estados mais seguros, queria saber o que você acha de uma lei desse tipo aqui no Brasil, sem grandes restrições. Agora é a Ali. Oi, pessoal. Bom, um dos argumentos usados pela esquerda, em relação a esse suposto super encarceramento e tal, é que a cadeia estaria cheia de pessoas que cometeram crimes menores, o cara que foi pego fumando maconha, ou o cara que cometeu um furto pela primeira vez, eu queria saber como é que vocês respondem a esse tipo de argumento, que aí é bastante repetido por aí. Por favor, na ordem que os senhores desejarem. rapidamente, né, então, primeiro a questão do homicídio de mulher, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela vitória na justiça, pouquíssimo tempo atrás, também ganhei uma, essa, algum tempo atrás, contra o professor Luciano, lá da Paraíba, né, ou saudades de Kelsen, o pessoal deve lembrar disso. Então, assim, primeiro, tá, hoje nós temos um problema muito sério de dados, porque normalmente quem faz essa coleta de dados são essas ONGs, e obviamente elas só vão coletar os dados que lhe interessam. Então, por exemplo, elas nunca vão dizer que aqui em São Paulo, e eu sei por fontes na Polícia Civil, mais de 90% dos homicídios de mulheres, cometidos por parceiros, ou maridos, ou namorados, etc., são cometidos sem o uso de armas de fogo, são cometidos com esganadura, esfaqueamento, espancamento, né, ou seja, se eles divulgam um dado desse, já cai por terra essa, essa desculpa que se usa para se falar em desarmamento, para se evitar que a mulher seja assassinada pelo seu marido, né. Segundo ponto, é um dado importante que você mesmo disse, né, 92, 93% das vítimas de homicídios são homens, né, portanto, os homens estão morrendo muito mais do que as mulheres. Por quê? Porque são homens? Não, porque se envolvem mais na criminalidade, portanto, estão mais próximos, né, são, tem mais chance de serem vítimas disso, independente de sexo, independente de cor, independente de estado civil, independente de, de grau de escolaridade, nada. É o simples proximidade com o mundo criminal. Então, realmente, a gente tem um problema muito sério. Da mesma forma que a maioria esmagadora dos homicidas são homens e não mulheres. pelos mesmos motivos. Inclusive, eu acho que as feministas deveriam ser as primeiras a lutar pelo direito à posse e à por de armas das mulheres. Eu tenho até o slogan, né, homem armado mata, mulher armada sobrevive. Olha que bonito que ia ser. Eu apoio essa ideia, na boa. Pode me chamar de assassino. Já me chamo de assassino, estuprador, fascista, etc. Então, um a menos, um a mais, nós estamos acostumados. Rapidamente aqui, né, nossa legislação está sendo discutida hoje, que o principal projeto é o 3722 do deputado Rogério Peninha. Ainda é um projeto bastante restritivo, portanto, né, aquela historinha que a imprensa vem dizendo que vai liberar para todo mundo é mentirosa, é simplesmente mentirosa, é um projeto que ainda você vai ter que passar por uma série de testes, apresentar uma série de certidões, etc, etc. Porém, é o possível para esse momento. Qualquer coisa mais, entre aspas, radical do que isso, não teria a mínima chance de avançar no Congresso. E a gente tem que trabalhar com o real. Até porque foi o que eles fizeram durante 40 anos, né, com pequenas restrições, pequenas restrições, pequenas restrições, até a gente chegar aonde chegou. Realmente, nos Estados Unidos, e não é só nos Estados Unidos, né, você tem uma legislação absurdamente, no bom sentido, liberal, nem por isso você tem muitos homicídios. Ah, professor, mas nos Estados Unidos tem punição, tem segurança pública, tem escolaridade, primeiro quem fala isso não conhece os Estados Unidos, né, conhece, ele passa sete dias e cinco noites em Miami e acha que conhece os Estados Unidos inteiro, né, foi na Disney, nem pronto, conheci, já sou especialista em americanos, né, é uma grande bobagem. Lá você tem desigualdades, você tem problemas, você tem pobreza, né, e muito menos homicídios. Ah, mas assim mesmo, tá bom, então vamos falar aqui do Paraguai, né, alguém duvida que é fácil você adquirir uma arma de fogo no Paraguai, né, isso já é até, virou até uma questão notória, né, no Brasil já virou uma característica, ah, vai para o Paraguai e compra uma arma, porque é quase isso mesmo, né, e o Paraguai tem um IDH menor que o brasileiro, tem 32% da sua população abaixo da linha de pobreza, tem um alto índice de analfabetismo, baixíssima escolaridade, né, quase toda a sua economia baseada na economia informal, e tem simplesmente a terceira menor faixa, a menor taxa de homicídios da América do Sul, só perdendo para o Chile e para o Uruguai, sendo que o Uruguai é um dos países mais armados do mundo, é o país mais armado da América Latina, para uma arma, para cada seis paraguaios. E o Paraguai só não é melhor, porque ele tem um problema de alta criminalidade na faixa de fronteira, que eleva o seu nível nacional de homicídios. Fronteira com quem? Quem adivinha? Fronteira com o Brasil. A segurança pública brasileira é tão ruim que consegue estragar a segurança pública do Paraguai. Basicamente é isso. A última pergunta eu vou deixar para os amigos, que são muito mais competentes aí para responder. Eu queria responder especialmente a pergunta sobre o feminicídio, porque, como o Bené falou, eu comecei nessa... Idoso-cídio também? Por que não? Eu comecei nessa minha carreira de entusiasta por segurança pública, eu não sou especialista, eu sou amador, especialista aqui são eles, me perguntando por que essas coisas acontecem no Brasil. E, se vocês repararem, uma das principais bandeiras da esquerda é a luta contra a desigualdade. E a esquerda não faz outra coisa se não promover a desigualdade. Então, essa categoria merece um tratamento especial, aquela outra merece um tratamento especial. A vida humana é o bem mais precioso que nós temos. A nossa vida, a vida de um de nós, vale tanto quanto a vida do outro. Isso é a coisa mais básica. Por que que a vida de alguém que veste camisa vermelha vale mais do que a vida de alguém que veste camisa azul? A igualdade perante a lei é a coisa mais básica para o funcionamento da nossa sociedade. Como é que você pode combater privilégios de um lado e defender do outro? A nossa lei penal hoje é absurdamente ineficaz. A raiz do problema está nisso. E ela é ineficaz por razões que o PN esclareceu, porque tem uma raiz ideológica nisso. Você não vai resolver nenhum problema criando uma lei para tratar de forma diferente os assassinatos de mulheres, de crianças e de idosos, porque essa lei vai nascer no mesmo contexto ideologizado e ineficiente do Brasil. É isso que a gente tem que combater. Não tem outro caminho. Os absurdos hoje do Brasil são tão gritantes, a gente poderia passar aqui a noite inteira contando histórias de horror. A gente, quando estuda esse assunto, tem dias que eu não sei o que fazer, porque é tanta coisa que você descobre. A história da universitária, lá de Brasília, Maria Cláudia, o nome dela, ela foi morta pelo caseiro, que trabalhava na casa dos pais, com a ajuda da mulher, o caseiro e a mulher. A mulher ajudou o caseiro a estuprar a menina, matou a menina e enterrou o corpo debaixo de uma escada que ficava na sala de jantar da família. Então, a família ficou meses procurando a filha desaparecida. A filha estava morta e enterrada debaixo da sala de jantar. E tinha uma mulher envolvida nesse crime. Uma mulher que participou. Por que uma mulher participou do estupro e do assassinato da outra? Porque é uma questão de bem contra o mal. É uma questão de moral. Não é uma questão de rico contra pobre. Não é uma questão de preto contra branco. Não é nem uma questão de esquerda contra direita. É a questão de bem contra o mal. É uma questão moral. E no Brasil, falta coragem moral de encarar essa realidade. A gente tem que ter coragem de dizer o seguinte, tem uma linha que, quando o cidadão cruza essa linha, não tem mais retorno. Aí as pessoas dizem, não, mas você está defendendo a prisão perpétua. Eu não estou defendendo a prisão perpétua. São os criminosos brasileiros que colocam as famílias em prisão perpétua, de tristeza e de agonia. Como o caso do menino Lucas Terra, de Salvador. O menino de 14 anos, ele foi amarrado, violentado, torturado, colocado dentro de uma caixa e queimado vivo. O sujeito responsável por isso não ficou nem 10 anos atrás das grades. Qual é o crime que se precisa cometer no Brasil para que a sociedade diga, chega, daqui não vai passar. Para que quando a Globo News colocar aquelas mocinhas bonitinhas dizendo aquelas besteiras, um atrás da outra, as pessoas desliguem a televisão e a Globo quebre, porque não tem mais audiência. Olha, respondendo a pergunta da colega ali, eu digo para os meus alunos da faculdade que eu sou tão antigo que eu sou do tempo que a Constituição dizia que todos são iguais perante a lei. Nós temos uma lei que é a Lei Maria da Penha, e por essa lei, o homem que agredir a mulher em situação de violência doméstica, causar lesão corporal, lesão corporal leve, artigo 129, caput do Código Penal, ele pode ter a prisão preventiva decretada. A mulher que praticar a mesma violência contra o homem, no mesmo âmbito da violência doméstica, não pode ter a prisão preventiva decretada. Então, quer dizer, não posso pensar numa desigualdade maior do que essa. Aí o jeito diz assim, ah, mas o número de homens que agridem as mulheres é muito maior. Digamos que seja, mas digamos que seja, e daí? Não vão prender a mulher, porque o número de mulheres que agridem homens é muito pequeno. É verdade, o número de banqueiros que cometem homicídios é muito pequeno, é uma coisa insignificante. Então, não vão prender. Se o dono de banco matar alguém, a gente não prende, porque não se justifica. Esse critério não faz o menor sentido. É justo que uma mulher que agride um homem não tenha a sua prisão preventiva, não possa ter a sua prisão preventiva decretada, se o homem que pratica contra ela o mesmo tipo de agressão pode ter essa prisão, se for o caso de prisão preventiva. Então, me parece que é uma absoluta, e eu sustento isso, eu sustento que a lei Maria da Penha, nesse aspecto, é inconstitucional. Ela viola o princípio da igualdade, que é um princípio muito caro a todos nós, pelo menos a todos nós que acreditamos na liberdade. Pergunta sobre arma, evidentemente, do lado do Benê, não vou falar absolutamente nada, quem sou eu. Mas a pergunta que foi feita sobre penas alternativas, tem essas, uma dessas moças bonitinhas que se dizem especialistas em segurança pública, ela está na mídia dia sim, dia não. e ela disse, ela cometeu recentemente a seguinte afirmação, cometeu, ela cometeu a seguinte afirmação, numa entrevista para o jornal lá do Rio, o jornal Dia, as prisões brasileiras estão lotadas, ela usou essa expressão, as prisões brasileiras são lotadas de pessoas que poderiam, que não precisariam estar presas, que poderiam receber penas alternativas, penas alternativas, cesta básica, prestação de serviço à comunidade, multa, etc. Esse é o perfil dos presos no Brasil, informação do Ministério da Justiça, 25% roubo, um quarto, roubo, roubo, não é furto não, roubo, furto é sem violência, sem ameaça, é roubo, na esmagadora maioria dos casos, roubo a mão armada, 25%, está bom, cesta básica para isso, o que vocês acham? Você aponta um fuzil, uma pistola para você, paga uma cesta básica, uma coisa assim, 3% latrocínio, que é roubo com morte, vai vendo aí, 28% somando assaltante com assaltante latrocida, 13% furto, mas furto não tem violência nem grave ameaça, mas réu primário, condenado por furto, não vai preso no Brasil, aliás, nem condenado ele é, ele tem direito a uma coisa maravilhosa chamada suspensão condicional do processo, ele sequer vai a julgamento da primeira vez que ele é pego furtando, então quem está preso por furto simples, é porque é reincidente, também não vamos prender o sujeito da segunda vez que ele furtar, só da terceira, a partir da terceira ele pode ser preso e tem direito a música no Fantástico, não é isso? Então, não sei, 28% dos presos estão lá por tráfico, não é posse para uso próprio que não tem pena de prisão há anos, e a esquerda continua dizendo ah, os usuários, não tem pena de prisão para o usuário, desde a reforma da lei de Tóxio há mais de, sei lá, cinco, seis anos, então quem está preso ah, mas tráfico é um crime que não tem violência, sim, não tem violência na definição do crime, mas eu não preciso dizer para ninguém aqui que a imensa maioria dos traficantes faz parte de organizações criminosas extremamente perigosas e muito bem armadas, ou será que está cheio de traficante freelancer aí? Traficante freelancer eu costumo dizer dura um dia, eu vou vender aqui cocaína mas não vou fazer parte nem da ADA, nem do terceiro comando, o daqui como é que chama? PCC, nem do PCC, eu vou aí o cara da facção vai dizer não, claro, seja bem-vindo, viva livre, eu sou um liberal, só é um empreendedor, então olha só gente, 28 de tráfico, 25 de roubo, 13 de furto, eu já cheguei a quanto? 69% dos presos tem esse perfil, eu cheguei a 69% e ainda não falei dos condenados por homicídio, que são mais 10%, dos receptadores, dos condenados por formação de quadrilha ou bando, então, quer dizer, essa cidadã não faz a menor ideia do que está dizendo, as cadeias estão lotadas de criminosos, o que tem de pena alternativa no Brasil é um negócio que vocês não imaginam, nós temos 1.050 crimes previstos em todas as leis penais somadas, um cidadão teve a paciência de fazer essa pesquisa, sabe em quantos desses o juiz tem que condenar a pena de prisão em regime fechado, desses 1.050? 28, então, se quiser mais pena alternativa é cesta básica para homicídio e prestação de serviço à comunidade para latrocínio, só se for isso, é isso que eu queria dizer, obrigado. Muito obrigado aos mestres aqui, vocês podem ter certeza que ao longo do ano que vem eu vou copiar muito do que vocês disseram aqui, obrigado por nos iluminar com o seu conhecimento, ilustre do Ministério Público, Benê, Mota, agora, gente, ninguém levanta, ninguém levanta, porque, assim, agora o negócio, eu vou ter a surpresa para vocês, é um negócio doido, é uma surpresa, tão surpresa que nem eu vi ainda, mas eu sei que o negócio vai ser doido. Eu vou deixar aqui para o nosso caríssimo prefeito regional de Pinheiros e membro do movimento do Azul Livre, Paulo Matias, apresentar a surpresa para você. faz a introdução, aí você vai falar do vídeo e a gente vai falar do vídeo. Beleza, beleza, boa noite, gente. Boa noite. Estão dormindo, meu? Boa noite. Boa noite. Aê. Bom, hoje eu queria dizer para vocês o seguinte, fiquem todos sentados, porque em pouquíssimos minutos nós teremos uma surpresa para todos vocês e quatro gestores públicos aqui da melhor qualidade para a gente poder discutir gestão pública nesse país. Eu queria fazer alguns agradecimentos a vocês, nós estamos hoje nesse último painel aqui no nosso Congresso. Mas eu acho que é importante a gente fazer alguns agradecimentos e bater algumas palmas para algumas pessoas. Primeiro deles, eu queria muito que todo mundo desse uma bota de uma vibração, um grito de alegria a todos os meneiros do NBL que fazem esse movimento vingar, que fazem esse movimento subir, que estão lá 24 horas. A gente liga, perturba, eles estão sempre à disposição. O criamento, visão, salva de palmas de novo para eles. A gente liga, 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 e eu queria também, pessoal, eu sou novo no movimento, viu? Sou bem novo no movimento, eu entrei faz pouquíssimo tempo, mas eu queria muito, muito agradecer a duas pessoas que geraram outras pessoas para coordenar esse movimento de forma tão boa. Eu queria mandar um beijo para o seu Mário e para a dona Sueli, pai e mãe do Alê e do Renan, a quem eu queria saudar também, pedir uma salva de palmas. Obrigado, senhor Mário, obrigado, senhor Mário, obrigado, Renan, o Galele. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar de gestão aqui, o prefeito Jornal fala de gestão, já já ele vai chegar aqui e vai poder falar para vocês. mas eu queria rapidamente fazer uma surpresa aqui para vocês. Produção, como é que está aí? Tem que mandar desligar a luz. Então vamos desligar a luz primeiro? Podemos? Estão vendo aí? Está parecendo o Ibele News isso aqui, você fala e não acontece. É isso aí. Vamos lá? Espera, espera, espera. Já foi. O câncer se espalhou por décadas e está alojado nos mais diferentes espaços. Redação de jornais, sindicatos e corporações, a escola dos seus filhos. É lá que o inimigo se encontra. Com culturas voltando de dinheiro roubado, imposto sindical e fundações bilionárias à esquerda brasileira resiste. Mais do que isso, ela prepara seu informe do que eu falo como o nome é de seu tempo. Sim, os amigos, o inimigo de Jirá é de sempre que se tornou um liberal que defende a democracia. É um sorriso e como é de lutar contra a confusão. Que coisa que é uma única. Muitos caíram no seu corpo, alinhados que nos pararam ao seu lado e deixaram sozinhos no campo de batalha. Muitos cantos vão se abraçar ao propósito. A luta agora é na meia-linha. Devemos admitir o que resta desses castelos. Muitos cantos um o e não o não o o e e E aí 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 E aí